Olá galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo gente, primeiramente se inscrevam no canal, ative o sininho para assistir as novidades do canal e me seguem no Instagram gente, arroba rafimora24 e me seguem no TikTok também gente, e bora para abertura Hoje gente, eu peguei o ISTE no canal da Karina por filho tá, para quem não segue inscrito no canal da Karina gente, se inscreva lá, vou deixar o link aqui embaixo do canal da Karina gente, eu pedi autorização, primeiramente eu pedi autorização para a Karina e a Karina falou assim para mim, não precisa pedir Rafael, pode fazer, entendeu? porque gente, eu gosto de pedir, antes de fazer as coisas, eu gosto de pedir, entendeu? para as pessoas, para as pessoas acharem que eu não estou copiando gente eu não estou copiando a Karina, tá bom? Fique bem claro isso gente, eu vou analisar 10 canais que eu mais assisto, que eu mais gosto, tá? e é isso, eu vou deixar aqui os links dos canais aqui embaixo para vocês assistirem, beleza? E bora gente, para o primeiro canal Bem gente, primeiramente eu vou reagir ao canal da Karina, tá? Para vocês aí gente, porque ela reagiu ao meu canal no canal dela e agora eu estou reagindo ao canal dela no meu canal gente, ó gente, ai eu amo esse logo gente esse logo não né, a capa do YouTube da Karina ficou muito perfeita, sigam a Karina lá gente e o fã clube dela, a Princesa Jobs, tá? Karina está com mais de 13 mil inscritos no canal dela eu digo, o canal da Karina tem mais de 13 mil e ela até citou, ó, analisando os youtubers da Joelma, né? no caso, ela falou de mim gente, meu canal não é só direcionado a Joelma, eu falo, alguns vídeos eu falo da Joelma mas é poucos vídeos, tá? É, eu acho muito bacana o canal da Karina vamos ver o... vamos ver o vídeo mais vistos pela Karina, ó esse funcionário da Joelma faz revelação, né? que é o vídeo mais visto da Karina, do canal dela e o CD que foi gravado no Olimpia, a banda Calypso em Olimpia como ela disse quando eu fiz a entrevista com ela ela disse que os fãs criticaram muito ela por causa desse vídeo eu não entendo porquê, gente, o... o pessoal criticou tanto a Karina, né? olha, a Karina tem mais de 1 milhão 657 mil... 152 visualizações bem merecido, porque um trabalho desse, gente, não é pra qualquer um a Karina merece tudo de bom na vida dela, eu amo o canal da Karina não perco nenhum vídeo, gente, eu assisti todos, eu assisti esse, ó segunda live da Joelma acertou spoilers da segunda live da Joelma esse DVD de 25 anos sai ou não sai eu amei o canal da Karina gente, eu vou assistir esses aqui, ó, que a Karina deu a opinião dela sobre a live, né, da Joelma ontem vou assistir um pedaço e recomendo com vocês eu assisto até o final, viu, Karina? os seus anúncios, eu assisto até o final, ó tá bom? pra te ajudar, Karina eu não gosto de anúncio, mas eu assisto pra ajudar, entendeu, gente? assistam os anúncios do canal dos amigos de vocês que é pra ajudar muito, ajuda muito aí a abertura da Karina, né? que é uma abertura, assim, muito topíssima, eu amo demais essa abertura da Karina Karina tá de parabéns, tá? eu baixei um pouco, gente, pra vocês me ouvirem melhor, tá? ela colocou as redes sociais na abertura dela, né? coisa que eu não faço, mas não vou fazer porque eu deixo minha abertura assim, gente simples, porque meu canal é simples eu gosto de coisas simples e esse logo aí do nome dela eu amei, né? como isso, peraí, gente vou colocar o fone pra ouvir melhor porque e, gente, é perfeito porque, tipo, a Karina faz como tivesse um chrome aqui atrás dela, entendeu, ó eu amo isso atrás dela muito, muito top e a Karina fala muito bem, gente muito bem mesmo sempre achei que a Karina tem cara de youtuber sempre achei, gente sempre sempre achei agora vamos falar dessa pessoa maravilhosa que eu tenho um carinho muito grande por ele que é o Kawan Oliveira é isso mesmo, gente eu vou analisar o canal do Kawan, gente porque eu sou desses e o Kawan é um grande amigo meu, tá? assistam o canal dele ele é referente a Joama, gente lembrando que esse vídeo eu não vou falar só canais da Joama eu vou falar outros canais também que eu assisto muito, tá? e... bora ver, gente nossa, eu adorei essa logo eu falo logo do canal, né? não é logo é uma capa não sei, gente aí eu sou meio burro pra essas coisas mas, enfim, né? é... os vídeos do Kawan aí eu amo de paixão, ó ele faz é... covers dos clipes, né? da Joama é... é... que mais ele... ele tá falando da live aqui em cima, ó confira tudo o que rolou na live da Joama em família falou de Léo Dias ele fala de muitas polêmicas referentes a Joama também, gente tá? vamos ver os vídeos mais vistos do canal do Kawan Joama e Alessandro Juntos 410 mil visualizações caraca o Kawan tá de parabéns o conteúdo do Kawan, gente eu amo de paixão vamos ver quantos views o Kawan tem no canal dele, né, gente? porque ele é boca de confusão 1 milhão e 100 mil visualizações parabéns, Kawan gente, vamos ver eu vou escolher um vídeo do Kawan, tá? é... pra vocês verem a abertura e tudo mais, tá? é... vou ver este daqui, ó peraí é... eu já assisti esse Gretchen Esclarece Polêmica com a Joama já assisti mas vou assistir de novo o pessoal, né? acompanhar com a minha abertura do canal do Kawan, entendeu? Kawan eu também vou assistir a... os anúncios até o final, tá? pra te ajudar porque eu sou desse, gente meus amigos eu assisto até o final agora esses canais mais famosos eu até assisto às vezes, sabe? mas é muito raro vamos lá voltar no começo é... foi a polêmica quando teve da Gretchen com a Joama, né? que foi esclarecida a Gretchen até já se resolveu com a Joama muita gente acha que ela não se resolveu e tudo mais, né? peraí, gente vamos ver a abertura do Kawan Kawan eu já assisti esse vídeo, viu? não me critique não me critique porque eu já assisti esse vídeo, gato e o Kawan ele fala um jeito muito engraçado, gente eu amo o jeito que o Kawan fala ele é muito engraçado não percam gente ativa o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação do canal do Kawan não percam pra você não perder, né, gente? eu quero ver a abertura cadê a abertura do canal do Kawan, gente? Kawan, cadê tua abertura pra me analisar? deixa eu colocar um pouquinho mais pra frente eu já assisti esse vídeo lembrando, tá? Kawan Kawan acho que já entendeu de tanto que eu falei vamos ver eu acho que esse vídeo aqui do Kawan gente, não tem abertura mas tem uns vídeos do Kawan que tem abertura ah, tem eu amo nossa, o Kawan arrasa, gente abertura eu acho que eu coloquei quase no final da abertura, né? olha, gente que top eu amo esse negócio nossa, é muito perfeito o que o Kawan faz sério, muito perfeito parabéns, Kawan arrasa você arrasa nos vídeos eu gosto muito do Kawan agora eu iria analisar um canal mais famoso das gays das pocs que é mansão das pocs, gente é um canal amo de paixão mansão das pocs todo dia eu assisto, tá? eu vou mostrar mais ou menos a abertura deles como é, tá? vamos ver os vídeos mais vistos do canal deles, tá? o vídeo mais visto é a festa de aniversário da Jeff 333 mil visualizações gente não é pra qualquer um, né? eles merecem, gente até porque todos os deles tem muitas visualizações eles tem mais de 385 mil inscritos gente não é pra qualquer um sério eu amo eu amo mansão das pocs vamos ver quantas visualizações eles tem 11 milhões gente pra vocês verem 11 milhões vamos ver um vídeo deles, né? deixa eu olhar ó, eu vou assistir esse aqui, ó que eles estão na que eles fizeram da sauna, né? que agora a casa deles tem sauna e tudo, gente será que eles vão assistir esse será que eles vão assistir esse meu vídeo, gente? analisando o canal deles será? bora lá, né? lembrando que eu não assisti esse vídeo todo todos os vídeos eles começam bem-vindo da mansão das pocs toda vez ó lá, gente a abertura eu gosto dessa abertura eu amo bora lá falei, gente? tipo, a abertura é delição única, gente a abertura é muito top eu amo de paixão não deixem o like deixem o like se inscrevam no canal, gente é isso mesmo se inscrevam no canal e o próximo, gente é da Carol Bresolim gente eu amo a Carol Bresolim eu assisto os vídeos dela todo santo dia porque eu sou apaixonado pela Carol, tá? Bresolim ela é da hora, gente vamos analisar a capa dela gente, que capa é essa? uma capa impecável e ela tem mais de 2.400.000 inscritos no canal dela bem o que merecido porque o conteúdo da Carol, gente não é pra qualquer um sério o canal da Carol eu amo de paixão e ela faz muito vídeo sobre açaí açaizinho e açaizão tudo com um guinhoão e vamos ver o vídeo mais gente, o vídeo mais visto dela é ela me deu um tapa na cara na frente de todos 4.600.000 visualizações gente é muita gente nossa e ela tem mais de 161 milhões de visualizações nossa eu vou assistir esse daqui gente do ela provando o pior e o melhor hot dog né anúncio né olha lá vamos ver a abertura da Carol gente ela começa com esse negócio eu vou falar a galerinha linda do meu coração a abertura dela é legal é bacana né eu gosto muito ela até porque ela mudou recentemente essa abertura do canal dela né gente a Carol a maioria dos vídeos que a Carol faz é na casa dela gente eu gosto muito da Carol ela sempre anuncia o Instagram dela gente lembrando pra você que é youtuber iniciante não esqueça você não pode esquecer de deixar seu Instagram nos vídeos tá porque aí dá muita muita gente que se segue entendeu eu acho que eu relei um pouco o que fala mas tudo bem eu amo a Carol ela lembra um pouco gente eu acho na minha opinião a Luísa Sonza não sei por que eu acho que ela é muito parecida com a Luísa Sonza mano e bora pro próximo o próximo canal gente é o Blog das Irmãs tá esse vai ser o último que eu vou analisar eu amo a capa delas tipo a capa delas são muito top elas fazem vídeos quase todos os dias ela faz segunda quarta sexta e domingo a partir das 20 e 30 da noite gente então hoje não amanhã vai ter vídeo novo no canal delas tá vão lá e assistam elas tem mais de 2.333.000 mil visualizações tá não é pra qualquer um também porque o canal dela são top vamos ver o vídeo mais visualizado do canal dela rico vs pobre fazendo a Moeb Slime 6.400.000 inscritos caraca muita gente o vídeo vamos ver quantas associações elas tem 438.000.000 gente não é pra qualquer um tá eu vou eu vou analisar um vídeo aqui delas abertura tá abertura eu acho bacana desde o começo do canal dela gente elas estão com essa abertura do canal e eu gosto muito sabe eu acho bacana e tal né e ó começo assim elas já vão anunciando que elas vão fazendo vídeo e tal né tipo misturando todos os miojos né gente tipo aqui elas não começou com a abertura delas tá eu acho muito bacana todas as aberturas elas fazem aí começou essa abertura eu acho bacana sabe é porque a abertura delas são única tipo é delas entendeu ninguém copia ninguém consegue copiar que é delas é única e gente esses canais que eu visualizo que eu tô analisando é os canais que eu mais assisto tá no youtube sério é os canais que eu mais eu assisto muito mais mas eu não vou analisar todos porque meu vai dar uma hora de vídeo aqui então galerinha é isso se inscreva no canal ative o sininho pra vocês ficarem todas as novidades do canal me segue no instagram e no tiktok que eu vou deixar aqui embaixo tá galera até mais tchau